E agora temos uma milionária de simpatia, Simone de Oliveira. Fim, fim de romance. Fim de romance, fim de romance, que não tem fim, fim de romance, um livro a contar quem tu és, folhas mortas do amor por ti, só, só para ti. Não queiras ler, nem queiras mais saber que foi nossa vida. O livro já está livre, no chão esqueci, o amor não é para ler até ao fim. Fim, fim de romance, fim de ternura, fim de ilusão. Já não sou tua leitura nem mais, solutrei a paixão, o amor chegou ao fim. Fim, fim de romance. Fim, fim de romance, livro a contar quem tu és, folhas mortas do amor. Fim, fim de romance. Fim, fim de romance. Fim, fim de ternura, fim de ilusão. Já não sou tua leitura nem mais, solutrei a paixão, chegou ao fim. Fim, fim de romance. Tchau, tchau. Todo, la vida me ha dado todo, la pobreza, la riqueza, la mentira y la verdad, y al final, un mundo de felicidad. Todo, ay, todo, la vida me ha dado todo, desengaños, ilusiones, enemigos y amistad. Y al final, un mundo de felicidad, el brillo de las estrellas, las notas de mi canción. Tierras, mares, nubes y sol, y además, todo tu amor. Todo, ay, todo. La vida me ha dado todo, desengaños, ilusiones, enemigos y amistad. Y al final, un mundo de felicidad, el brillo de las estrellas, las notas de mi canción. Tierras, mares, nubes y sol, y además, todo tu amor. Todo, todo, y además, todo tu amor. Tierras, mares, nubes y sol, y además, todo tu amor.